Olá, bem-vindos ao maior canal de cocriação da realidade do mundo. Você que não é inscrito, se inscreva agora. Já aperta o sininho aí pra receber os vídeos novos que eu posto aqui no canal. Já curte, já compartilha com todo mundo, porque hoje eu vou revelar a você quatro dicas infalíveis pra você sintonizar e cocriar tudo que você desejar. Agora, são quatro dicas que eu demorei muitos anos pra decodificá-las. Então já pega a caneta, senta aí, se prepara, porque isso vai virar uma chave dentro de você. Vamos pra primeira? A primeira dica também é um segredo oculto da cocriação da realidade. Existe um momento específico para você manifestar os teus sonhos. Hum, como assim? Eu posso pensar a qualquer momento e eu cocrio? Não. Se eu estiver andando no trânsito pensando sobre os meus sonhos, estou aqui numa reunião e eu pensei que eu quero isso, eu cocrio, Elaine? Não. Como assim? Existe um momento específico, um solo fértil para a cocriação da realidade acontecer. Hum, então fica comigo que eu vou te explicar. Olha só. Ciclo de onda cerebral. O que tem a ver com sonhos? Tem tudo a ver. Para cocriar a realidade, nós precisamos afastar a mente lógica, a mente racional, a mente crítica para conseguir acessar a mente inconsciente que é onde tem a programação das nossas crenças como também dos nossos desejos, correto? Essa mente inconsciente vibra numa determinada frequência. Sabia disso? Então significa que para ter assertividade, para você acelerar o processo de cocriação, de atração, de manifestação, sintonização, acessar aos seus sonhos, seja aquilo que você quiser chamar, você precisa estar em estado de relaxamento profundo. Dica 1. Você precisa baixar os ciclos de onda cerebral para aumentar a frequência vibracional. Sabe quando você medita? Quando você silencia e você vai silenciando, relaxando? Essa é a dica número 1. Significa que só cocriamos a nossa realidade em ciclo de onda cerebral, teta ou alfa. E aí a grande explicação científica do poder da meditação, da hipnose, do relaxamento profundo e todas essas dicas que você ouve por aí. Entendeu por quê? Qual que é o ciclo de onda cerebral de estado de alerta? Beta, que é o teu dia a dia. Então, nesse estado de alerta, nunca cocriamos a realidade. Show, né? Então essa é a dica número 1. Significa o quê? Silenciar, relaxar, para você iniciar a projeção da vida dos teus sonhos. Segunda dica. A segunda dica aqui é você visualizar em detalhes o teu sonho. Visualizar em detalhes eu sei que você já sabe, senão você não estaria aqui, né? Mas qual que é o grande segredo disso? Essa é a grande sacada. Qual que é a linguagem que o universo fala? Qual o vocabulário do universo? O universo responde ao vocabulário das frequências. E eu preciso transformar o meu sonho em uma imagem. Então significa que enquanto o universo não tem uma imagem clara do meu sonho, eu não manifesto nada. Vamos para um exemplo? Qual é teu sonho? É ser próspero. Qual é teu sonho? É ser feliz. É ser bem sucedido. Ok. Qual é a imagem de ser bem sucedido? Nunca pensei, não sei. Então você não vai realizar nada. Qual é a imagem de ser rico? Não sei. Então você nunca vai ser rico. Bingo. Por quê? Vamos fazer um teste? Feche o olho. Feche o olho e imagina agora. Fica com o olho fechado e imagina que essa palavra que eu vou falar é o teu sonho. Imagina... X-Mix. Imagina X-Mix. Isso. Veja isso. Veja como se estivesse acontecendo agora. Como se isso fosse teu sonho. Pode abrir o olho. Que imagem você criou? Nenhuma. Por que eu sei? Porque eu inventei essa palavra. Significa que enquanto o universo não criar uma imagem do carro, do milhão de reais, do relacionamento dos sonhos, enquanto ele não tem um projeto, uma forma, um protótipo, você não realiza nada. Por quê? Porque a primeira emanação do universo é a linguagem arquetípica. Se você pede um carro, mas o japonês, o francês, o alemão, como é que ele vai pedir o carro? O universo fala português? Não, o universo não fala português. Fez sentido? Então, enquanto você não tiver uma imagem clara, com nitidez, a imagem do teu sonho, qual é a representação disso, você não consegue manifestar aquela realidade que você tanto deseja. Ok, e qual é a próxima dica? A próxima dica é correlação quântica. O que é correlação quântica? Hum, aqui está o grande segredo. A correlação quântica é você se manter correlacionado com o teu sonho. O que isso quer dizer? É você se manter desejando, vibrando, em sintonia com o teu sonho. Porque se você não estiver vibrando, em sintonia com o teu sonho, ele se desmaterializa. Porque o universo entende que você não deseja mais ele. Uau! Então, a correlação quântica é quando você olha, é quando você suspira, é quando você fala, é quando você fecha os teus olhos e você volta a vibrar em sintonia com aquilo que você deseja. Não falei que eram dicas infalíveis? Mas não é dica básica, é dica infalível. Então, se manter desejando, vibrando, em sintonia com o teu sonho. E a nossa quarta dica de hoje é como me manter, então, correlacionado, sem provocar o efeito zenão quântico, que é motivo para um outro vídeo. O que é o efeito zenão? É o efeito que paralisa o decaimento atômico do átomo. Como que eu vou saber o que é isso? Você não tem que saber. Você só tem que entender que quando você coloca ansiedade, quando você coloca falta, quando você coloca atenção de que eu preciso disso, você paralisa o teu sonho. Por quê? Vamos analisar para você entender de uma vez por todas. Se você precisa muito, 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 muito um carro, qual é a informação que você está enviando para o universo, se ele responde a linguagem da frequência vibracional, se você precisa, 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 qual é a frequência vibracional? Falta. Se você precisa é porque você não tem. Vem embora. Não é? Então, qual a quarta dica infalível para que você possa se manter correlacionado, manifestar e materializar aquilo que você deseja? É você agradecer como se fosse realidade todos os dias. É você agradecer, fechar os olhos e agradecer como se fosse realidade. Mas, e se lá no fundo eu acho que não é real, você está provocando o efeito zenão? Então, como eu sou especialista em cocriação na realidade, especialista em frequência vibracional, vamos para a grande dica. Se você tivesse, se isso já fosse realidade, o que você pensaria antes de dormir? Vamos imaginar que o teu sonho seja a BMW. Se você já tivesse essa BMW na garagem, antes de dormir, qual seria a tua atitude? Como que você agradeceria? E ao você agradecer por aquilo já ser real, é nesse momento que você emite a frequência correta. Viu que dica top? Vamos de novo? Imagina que você já tem. Se você já tivesse, como seria o teu comportamento? Se você já fosse isso, como você agiria? Você estaria pedindo? Lógico que não. Você estaria agradecendo com um sorriso, com uma vibração, com uma gratidão que invade a tua alma. E essa é a dica para você se manter correlacionado. Não falei que eram quatro dicas infalíveis? Então, vai lá. Aplica o passo a passo, a imagem, em momento de relaxamento profundo. Se mantendo em vibração, em emoção com o teu sonho, agradecendo, vivendo como se fosse realidade. Ok? Eu não tenho nenhuma dúvida que você vai ter resultados incríveis. Maravilhoso. Cada coisa que você aprende, a tua mente expande. E é isso mesmo que eu quero que você me conte agora nos comentários. Me conta como foi esse vídeo, aquilo que você aprendeu e mais do que isso, envia esse vídeo para alguém que precisa descobrir esses quatro segredos infalíveis para você conquistar os teus sonhos. Lembra que quando nós ajudamos as outras pessoas, transformamos a vida de outras pessoas. A primeira pessoa a ser transformada e ajudada somos nós mesmos. Então é isso. Um beijo.